O Moura, você acredita que a Caatinga tem alma? Todos os seres, segundo o nosso amigo Falcão, tem um tipo de alma. Os animais, os vegetais, eu não sei os elementos inorgânicos, mas você sabe disso mais do que eu. Pois é, dizem que, quer dizer, dizem não, eu acho que o espírito da Caatinga é muito presente, sobretudo na vida de algumas pessoas, na minha vida, por exemplo, eu venho sempre aqui, eu sinto que a Caatinga me convida para vir para cá, e é por isso que eu converso com a Caatinga. Então não é loucura não, mas de vez em quando eu estou aqui conversando, se você vê, não pense que é loucura. Eu estou conversando com a Caatinga e a Caatinga me passa muitas informações. A ancestralidade, por exemplo, chega assim de uma forma tão presente que eu consigo fazer uma leitura ancestral dessas plantas aqui, e o que elas significaram no decorrer do tempo, ou significam ainda no decorrer do tempo, da evolução, essas coisas. Ontem eu conversava exatamente com os quatro capinaóis que estão fazendo o nosso curso, e a gente conversava exatamente sobre o casal, o pai deles, né? Socorro e seu Aldalho, se eles não pensaram fazer a história da família, né? E ele é arqueólogo. Aí a conversa foi longe, e a gente começou a levantar e identificar histórias de relação com a vida, com as plantas, com a ancestralidade, com a espiritualidade. E eles têm histórias encantadoras. Eu disse, se não for por papel, isso vai se perder, né? Que é a nossa insistência aqui com a turma de escrever a sua própria história e a história dos seus ancestrais. É isso aí, você vem agora com essa conversa que cola muito bem. É, Tião, às vezes a gente pensa a natureza, ela traz para a gente uma energia muito positiva, e que ela funciona muitas vezes como um antídoto, para refazer o nosso organismo. Às vezes a gente está triste, dá um passeio, a energia já contamina o nosso organismo, e ajuda a gente a se restabelecer diante de determinadas situações. E durante essa passagem nossa, a gente tem buscado muito em um ambiente como esse, essa energia para refazer, muitas vezes resolver também alguns conflitos, algum desequilíbrio que o nosso organismo às vezes denuncia. Veja só, eu moro em redor de uma caatinga urbana. Todas as janelas e portas de minha casa dão para uma paisagem da caatinga, né? Mandacaruz, o azeiro, caatinga, barraú e tal. Em cada janela, com muita facilidade, eu vejo os passarinhos. Aí, quando eu vou me concentrar para estudar, quando a coisa chega a dar qualquer sinal de cansaço, eu dou uma rodada. E quando a semana é muito forte, muito pesada, eu tiro a manhã do sábado em contato direto com as plantas. Pronto, eu estou restabelecido. Sabe, eu acredito em uma coisa. Nós temos um espírito, eu acredito nisso. Mas a caatinga também tem o espírito. A diferença entre o nosso espírito é que a gente, depois da morte, evolui, né? Vai. Mas o espírito da caatinga não se desprende dela. Ele está ligado e presente o tempo todo. Por isso é que, nesses convites que a caatinga me faz, eu vou um pouco aí para outros mundos, né? Para outras dimensões, que isso está silenciosamente guardado aqui. Nesse chão, nessas árvores, nos animais, nas pedras, nos rios. Enfim, em tudo que existe aqui. Por isso, Paulo, não sei se você já se sentiu cúmplice. Eu me sinto aqui muito cúmplice da caatinga, muito próximo. Por isso, ando por aqui sem medo do espinho, sem medo do galho seco, sem medo da seca, sem medo da... Afinal de contas, de nada, né? De cobra, né? De cobra. De cobra, enfim, né? Nós estamos aqui com o Camilo, que está visitando a caatinga, eu acho que pela primeira vez. Ele é argentino. E gratidão por vir também a esse lugar. Isso é mais do que poesia, viu? Isso é mais do que poesia. Além de poesia, é espiritualidade. Uma vez, Moura, eu disse que conversando com a caatinga, às vezes penso que sou coeta. Nessa conversa. Gente, vocês, por gentileza, se gostaram desse vídeo, dá um cliquezinho aí. Vai lá no Minuto da Caatinga no YouTube e no Instagram, Tião Sertão.